E o São Paulo está em busca de quatro reforços. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz atualizações sobre o tema e fala também sobre o Corinthians. Wesley é a caminho da Turquia, tem informação importante no Palmeiras. O Verdão acaba de adquirir mais uma fatia de um dos jovens mais promissores da base, alguém pretendido pela Juventus da Itália. Marcos Brás colocou o Flamengo como gozação mundial. Vou te explicar os motivos dessa história e falar também sobre Cruzeiro. Atlético Mineiro, Vasco, Botafogo, as últimas do mercado, clubes ligados à Olimpíada e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha. Não sei se você sabe, essa sexta-feira é dia mundial do futebol, até por isso a aposta ganha preparou várias promoções bem legais, com cotações especiais e um bolão. Queria mostrar na tela jogos dessa sexta e sábado. Nessa sexta tem Série B, no sábado tem Série A. Começando com as partidas mais importantes do sábado, estou apostando na vitória do Flamengo contra o Criciúma, do Botafogo contra o Internacional e do Palmeiras, mesmo com dificuldades diante do Cruzeiro. Nessa sexta-feira tem Série B, com o Ceará jogando fora de casa diante do Havaí, voando a vitória do time catarinense. Para você apostar nessas ou em outras partidas na aposta ganha super simples, tem link no comentário fixo, clica, faz o cadastro. Automaticamente aparecem R$5 para você fazer a sua primeira aposta, você não vai perder essa oportunidade, certo? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, para deixar você super bem informado na manhã dessa sexta-feira. Quero começar falando que o Botafogo desistiu da contratação do zagueiro Joaquim, que pertence ao Santos. A alegação oficial é de que o valor é muito alto. Achei estranha essa justificativa, afinal de contas o Botafogo já sabia desde o princípio das condições exigidas pelo Peixe. Hoje, o maior favorito para contratar o Joaquim é o Olimpiakos da Grécia. Por falar no Santos, quero contar que Allan Kardec pode pintar como reforço no Peixe. Santos busca um centroavante, chegou a conversar com Federico Santander, veterano que pertence ao Nacional do Uruguai. Mas diante da pedida de R$2.300.000, ficou mais simples contratar o Kardec. O nome está sendo debatido internamente. Queria saber a sua opinião. Você, Santista, é contra ou a favor da chegada do Kardec? Quero falar agora sobre o Vasco da Gama. O presidente Pedrinho ficou bravo com uma declaração do Textor relacionada a 777 e respondeu da seguinte maneira, abre aspas. Ele falou que a 777 não descumpriu nada. É claro que descumpriu e diversas coisas. A verdade é que o Textor não teve acesso ao contrato. Ou então quer dizer que o juiz que deu a liminar está errado? Indagou Pedrinho em tom de cobrança. Quero falar também sobre o Grêmio que espera voltar a seu estádio a partir do meio de setembro. Você vai lembrar que a Arena Tricolor ficou bastante prejudicada por conta da destruição das inundações em Porto Alegre. Fechando o giro de notícias, Benedetto, centroavante do Boca Juniors, está livre no mercado. Contrato com o Boca Juniors rescindido. Ele tem sido especulado no Grêmio, na Major League Soccer e também em clubes mexicanos. E a saideira do giro de notícias é uma curiosidade. Vocês sabiam que o Mbappé acaba de ganhar um carro elétrico da BMW via acordo com o Real Madrid? O Real tem esse acordo com a BMW e todos os atletas do Real têm o direito a um carro. Só que o Mbappé antes de ganhar esse carro já tinha vários outros. São duas Ferraris, uma Audi, outra BMW, uma Hand Rover e aqui vem a curiosidade. Apesar de tantos carros em sua garagem, o Mbappé não dirige. Ele não teve tempo pra tirar carta de motorista e quem o leva é sempre um motorista. O que você pensa sobre essa história? Use o espaço pra comentário e divida com a gente, beleza? Quero te falar agora sobre os clubes de futebol do Brasil e atletas representando o país nas Olimpíadas. Não entendeu? Eu explico. Você sabe que daqui a pouquinho começam as Olimpíadas de Paris, certo? De poucos clubes de futebol, só pra citar, são três. Terão representantes disputando as Olimpíadas em outras modalidades que não o futebol. Número bem pequeno, né? Tamanha representatividade e capacidade de faturamento dos clubes nacionais. Os únicos três são o Flamengo, com dez representantes, o Corinthians, com sete representantes, e o Botafogo, com três atletas. Importante contar que eles não estão entre os primeiros clubes do país, incluindo outras modalidades, com mais atletas. A liderança é do Pinheiros, com 34 atletas. O segundo lugar desse ranking é de uma delegação de 25 atletas sem clube. Eles não têm nenhum vínculo com nenhum clube do país. Na terceira colocação aparece o Praia Clube de Minas Gerais, com 11 atletas. O Flamengo é só o quarto. Queria saber a sua opinião. Você acha que os clubes de futebol do país deveriam ter mais atletas de outras modalidades? Essa seria a possibilidade de o Brasil se tornar uma potência esportiva no mundo? Ou nada a ver? Clube de futebol é só pra futebol mesmo e por aí vai. Use o espaço pra comentário e já deixe a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o Palmeiras comprando mais um percentual de uma enorme joia nas categorias de base. Me refiro a Tales. Talvez você não tenha ouvido falar dele, centroavante de 19 anos de idade, que tá arrebentando no time sub-20. Só pra você entender, na atual temporada, 23 jogos, 20 gols e mais uma assistência. Nos últimos 11 jogos do Palmeiras sub-20, ele só não marcou em dois jogos. Tem feito muito gol e já chamou a atenção da Juventus da Itália. A boa notícia é de que o Palmeiras acaba de confirmar a compra de mais um percentual do atleta. Ele pertencia ao CRB, chegou ao Palmeiras numa parceria. 50% dos direitos pro Palmeiras, 50% dos direitos pro CRB. Existia uma cláusula que permitiria ao Palmeiras comprar mais um percentual. O CRB topou, acabou por aceitar essa compra, já tava prevista no contrato, e o Palmeiras tá adquirindo mais 30% dos direitos econômicos. Os empresários do atleta não querem que esses números sejam revelados. A informação que eu tenho é de que esses 30% giram na casa dos 500 mil reais. E aí você compra essa parte importante por um valor bem pequeno, cogitando vendê-lo depois por 10, 15, 20 milhões de euros. Vai depender muito do desempenho do Tales com a camisa do time principal. Isso tá sendo preparado pra acontecer num futuro não tão distante. É muito bom o jogador. Alguém que certamente vai ganhar bons minutos do time de cima ainda nessa temporada. Bora falar agora sobre Santiago Montiel, lateral esquerdo do Argentinos Júniors, perto do Galo? Pelo menos é o que garante César Luiz Merlo, jornalista argentino. Nessa quinta-feira ele afirmou que as negociações entre o Argentinos Júniors e o Atlético estão praticamente concretizadas. Empréstimo com obrigação de compra. Essa notícia é super importante porque dá a impressão de que a Arana vive seus últimos dias no Galo. Mas, porém, contudo e todavia, dois dirigentes do Atlético com quem conversei, antes de gravar esse vídeo, afirmaram que não há negociação próxima pelo Montiel. De fato, o lateral esquerdo foi uma indicação do técnico Gabriel Milito. Eles trabalharam juntos no Argentinos Júniors. Milito entende que o Montiel seria um baita acréscimo, mas sob a justificativa de que o Galo não pode gastar além do seu orçamento, não dá pra pensar na compra do Montiel. A menos que o Arana avance em suas tratativas pra deixar o clube. Eu já havia contado pra vocês que a multa recisória do Arana pra clubes do exterior é de 13 milhões de euros. As cifras da negociação entre Argentinos Júniors e Galo não foram reveladas. O Atlético nega esse acordo próximo pelo atleta, mas é alguém que está sendo, sim, monitorado. Enorme potencial. Certamente seria um acréscimo importante para o Galo. E você, torcedor atleticano, toparia receber o Montiel desde que perdesse o Arana ou nada a ver? Prefere continuar com o Arana e deixe o Montiel na Argentina? Use espaço pra comentário e já deixa a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Cruzeiro. Queria te contar a respeito do futuro de Japa. Volante revelado nas categorias de base, só 20 anos de idade. Já disputou nove partidas na atual temporada. Acabou perdendo espaço nas últimas semanas. Não joga cinco partidas, vai pro banco, mas não sai do banco. E essa situação deve ficar ainda pior com um acréscimo de reforços pra função dele. Peralta, Matheus Henrique e também Wallace foram contratados. Se o Japa já não vinha jogando enquanto disputava posição, por exemplo, com o Lucas Silva e também com o Ramiro, imagina-se que a partir de agora o espaço deva ser ainda menor. Entrei em contato com o Alexandre Matos antes de gravar esse vídeo pra perguntar se o Cruzeiro cogita emprestar ou vender o Japa. E a resposta foi de que a princípio não se pensa nessa possibilidade e a ideia que o Japa continue ganhando minutos e experiência dentro do próprio Cruzeiro. Perguntei também se existem sondagens ou propostas e a resposta foi negativa. Confesso que eu gostaria de ver o Japa jogando com mais frequência. Acho que alguém com enorme potencial e que emprestado poderia crescer de produção. Ou você pensa diferente? Já deixa registrada a sua opinião no espaço pra comentários, beleza? Bora falar agora a respeito do mico internacional cometido por Marcos Brás, vice-presidente do Flamengo que vem colecionando problemas, confusões e trapalhadas. Foi o mesmo Marcos Brás que no ano passado mordeu a virilha de um torcedor do Flamengo. Chegou a dizer que havia sido ameaçado, as câmeras de segurança provaram o contrário. O mesmo Marcos Brás que virou alvo de uma investigação policial, num escândalo de muitos milhões de reais. Pois bem, a última do Marcos Brás fez com que o Flamengo virasse piada no exterior, mais especificamente na Rússia e a repercussão tem acontecido em vários países. É que o Marcos Brás nessa semana deu uma entrevista afirmando que as dificuldades na negociação pra contratação do Claudinho do Zenit tinham respeito ou tinham ligação ao fato de o presidente do Zenit ser um ex-presidente da Rússia. Ele se referia a Dmitry Medvedev. O problema é que o presidente do Zenit é Alexander Medvedev. Eles não têm nada a ver, são figuras diferentes. E a repercussão na Rússia foi extremamente negativa. O presidente do Zenit, o Alexander Medvedev, resolveu tirar sarro do Marcos Brás em uma entrevista nos últimos dias, nas últimas horas, pra ser mais preciso. Ele disse o seguinte, abre aspas, Fui confundido no Brasil com o Dmitry Medvedev? Essa situação só me faz pensar se é esse Claudinho mesmo que eles querem comprar. Fecha aspas. Tratativas entre Flamengo e Zenit seguem em perradas. O Zenit nem aceita fechar negócio antes de acertar a contratação de um atleta pra função do Claudinho. E as tratativas, a busca por esse atleta, tem a ver com o jogador sérvio que atua no Torino e que pode ser anunciado a qualquer momento. Bora falar agora sobre o São Paulo que não está atrás de um ou dois, nem três, mas sim de quatro reforços diferentes. Essa lista tem aumentado por conta dos acontecimentos dos últimos dias, só pra refrescar sua memória. São Paulo inicia essa janela de julho, pensando em contratar um lateral esquerdo, o alvo é o Alexandro. Além de um volante, o alvo é o Thiago Mendes, negociações que acontecem há mais de um mês. Mas, por conta da venda do Diego Costa pro Krasnodar, abriu-se a possibilidade da busca por um zagueiro. E essa busca já começou. Pra piorar, no meio da semana, o São Paulo venceu o Grêmio por 1x0, no Morumbis, e o Alisson saiu machucado, precisou passar por uma cirurgia por conta de uma fratura no tornozelo. Pode ser que nem jogue mais. E o presidente Júlio Casares admitiu que agora o São Paulo está em busca de quatro contratações. Um lateral esquerdo, um zagueiro, e dois volantes, Thiago Mendes e mais um, pra suprir a ausência do Alisson. Importante contar que as tratativas por Alexandro e Thiago Mendes estão bem complicadas. O São Paulo fez uma primeira proposta ao Al-Raian pelo Thiago Mendes, 1 milhão e 200 mil euros. A resposta foi negativa, o Al-Raian pediu 7 milhões de euros. São Paulo está fazendo uma segunda proposta um pouco maior, algo na casa dos 2 milhões de euros. Mas diante da diferença pedida pelo Clube Catar, difícil imaginar que essa negociação avance, a menos que o Thiago Mendes e o Paulo Pitombeira consigam convencer o Clube do Mundo Árabe. Em relação ao Alexandro, o São Paulo já está perdendo a paciência com o lateral esquerdo, que não toma sua decisão. Ele tem afirmado que gostaria de continuar jogando no futebol europeu. Pra completar, em relação ao zagueiro, a busca foi iniciada recentemente e ainda não há um zagueiro na pauta ou alguém próximo de ser contratado. Esse outro volante que pode chegar a partir da contusão do Alisson vai ser debatido por agora. Só pra completar sobre o São Paulo, registra que o Salhampton comunicou ao tricolor que assinou o pré-contrato com o lateral esquerdo Wellington e com o atacante Juan. Agora isso se tornou oficial. São Paulo perderá os dois jogadores das categorias de base sem qualquer lucro no fim da temporada. Pode haver a possibilidade de uma compensação financeira por agora pra liberação imediata dos dois jogadores. A verdade é que o tricolor mandou bem mal na negociação desses atletas. Precisaria ter renovado o contrato antes. Bora fechar o vídeo pra falar sobre o Corinthians, mais especificamente sobre o Wesley, que virou alvo do Fenerbahçe, clube turco que acaba de contratar o técnico português José Mourinho. Mas a notícia não é boa. Além da possibilidade real de perder um atleta importante como o Wesley, o Timão ficou bem distante dos 30 milhões de euros sonhados. Só pra fazer uma breve retrospectiva, algumas semanas atrás o West Ham ofereceu 18 milhões de euros pra contratar o atleta. O Corinthians disse não porque o Caio, o braço direito do presidente Augusto Mello, assegurava que chegaria uma proposta de 30 milhões de euros pelo Wesley. O tempo passou e nenhuma proposta próxima disso foi apresentada. Houve uma consulta do Borussia Dortmund, que toparia pagar algo na casa dos 20 milhões de euros. A conversa não andou e nesse momento não existe nenhuma oferta, exceção a essa nova consulta feita pelo Fenerbahçe. Esses 18 milhões de euros que o clube turco tá disposto a pagar equivalem a 109 milhões de reais. Bem distante dos 30 milhões de euros que sonhava o Timão. Mas, diante da enorme dificuldade financeira pela qual passa o Corinthians, existe uma possibilidade real de um negócio ser concretizado a qualquer momento. Só pra completar. Em relação às chegadas, a contratações, o Corinthians não tem conseguido avançar, especialmente nos jogadores de frente. Já são quatro reforços contratados. O goleiro Hugo Souza, que vem do Flamengo por empréstimo. O zagueiro André Ramalho, que já foi inclusive apresentado, estava livre no mercado. O meio-campista Alex Santana, que estava no Atlético Paranense, operação de 2 milhões e meio de euros. Além do Chaves, volante que foi comprado do Midland, da Dinamarca, por 1 milhão e 300 mil euros. O Corinthians ainda negocia com Coelhar e Facundo Bernal. Coelhar é prioridade do Ramon Dias. O Facundo Bernal é visto pelos dirigentes como alguém com potencial de revenda importante. Foi o primeiro a contar que esse uruguaio, que pertence ao defensor, interessa ao Timão. Corinthians e Fluminense disputam a contratação desse jogador. Em relação aos atacantes, enorme dificuldade. Gonzalo Plata, que pertence ao Al Saad, do Catar, custa 12 milhões de euros. O Vieto foi sugerido, mas é caro. O Balotelli já foi descartado. E o Timão segue com dificuldades, com a lembrança de que a janela se encerra no dia 2 de setembro. E você está gostando do nível de reforços do Corinthians? Use espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra. Tchau! Tchau!